Eu acho que a maior dificuldade agora é moralizar os jogadores, eu acho que nós tivemos um jogo complicado na quarta-feira, onde os atletas foram muito cobrados, mas eu trabalhei com eles agora, eu vi que é um grupo comprometido, são jogadores que querem e buscam uma melhor situação na competição, é claro que querer não significa que você vai conseguir, mas é um início. Então eu acho que nós vamos para o Rio Claro bastante motivados para chegar lá, fazer um bom jogo, porque esses meninos são atletas profissionais e são vencedores, a maioria esteve aqui no campeonato brasileiro, e eu tenho certeza que eles vão dar uma resposta muito positiva para a torcida no jogo de domingo, tenho certeza absoluta disso e nós vamos entregar a equipe para o novo treinador, bem posicionada na competição. Não quero que você escale a equipe ou fale quem que você pretende colocar em campo, você não tem o Nunes com o terceiro cartão amarelo, mas um pouco a torcida pedia muito do Marcelo, eram algumas alterações na equipe, até a mudança tática, dá para fazer alguma coisa até o jogo de domingo, é pouco tempo, é mais ou menos manter que lá e talvez trabalhar mais com o emocional mesmo, Toninho? É, nesse primeiro momento a gente está vendo, trabalhando em conjunto com o departamento médico, para ver os jogadores que têm reais condições de jogar. É claro que a gente tem para esse jogo a intenção de colocar aqueles jogadores que estão em melhores condições físicas, porque a gente sabe que o jogo de quarta-feira foi muito desgastante, nossa equipe sofreu muito durante o jogo, se empenhou o máximo pelo resultado, mas não conseguiu. E o jogo de domingo é às 11 horas, então a gente pretende sim modificar alguma coisa na equipe, mas dentro de uma organização, até porque não há tempo para você fazer muita coisa. Mas eu conto com os meninos, com esforço pessoal, comprometimento com a camisa, com o profissionalismo, e esses jogadores eu tenho certeza que eles vão dar isso para nós no domingo. Este jogo às 11 horas da manhã complica as coisas? Com certeza, a dificuldade é para os dois, tanto para eles quanto para nós. É claro que eles vêm de uma vitória, estão com um pensamento mais tranquilo, e nós viemos de uma derrota, mas em busca de recuperação. E eu tenho certeza que nós vamos para lá em busca dessa recuperação. É claro que entendemos as dificuldades em torno disso, mas somos profissionais do futebol e só nós podemos resolver os problemas que nós proporcionamos aqui até o momento. O Marcelo estava aqui há praticamente 10 meses, acesso, título, jogadores acreditavam no trabalho dele. Que grupo você encontrou? O pessoal meio cabisbaixo? Isso já é passado, o pessoal já está focado nessa partida, Toninho? Sem dúvida, sempre acontece. Porque o Marcelo estava aqui quase que um ano no comando da equipe. Então se torna já um relacionamento de amizade até. E os jogadores até que já trabalharam com ele em outros clubes. Então isso é desagradável. Mas o jogador, ele está sempre preparado para isso, sempre acontece. Quando você não tem resultado, acontece. E o jogador tem que erguer de novo e ir para frente. Porque o treinador vai, mas o Marcelo é um profissional de futebol, já está há anos no mercado. Fatalmente ele vai encontrar um novo clube ali na frente para conseguir cair o jogador também. Então o Marcelo foi, mas o jogador ficou. Ele tem que ver, ele é profissional, ele cuida da família dele através dos vencimentos do clube. Então ele tem que defender o clube até a morte. Eu acho que essas coisas fazem parte do futebol. Não existe um jogador que já não passou por isso. Que já foi demitido de um clube, que passou por uma demissão de um treinador, de uma comissão técnica inteira. Todo mundo já viveu isso. Mas todas essas dificuldades são para ser superadas. E eu estou confiando nisso. Estou acreditando que os jogadores vão se superar dentro do jogo, vão trabalhar em prol da equipe e buscar o resultado. Você tem mais um treinamento neste estábado pela manhã, a equipe viaja amanhã à tarde. O que você tem em mente? Dá para fazer mais alguma coisa amanhã no treinamento? É muito difícil, né? Primeiro que hoje em dia você tem que trabalhar com a recuperação de jogadores. Não tem jeito. O jogador tem que se recuperar. Os jogos são muito intensos, são muito desgastantes. Então nós deixamos para fazer o último trabalho amanhã, para a gente organizar a equipe, montar o que a gente quer, para a gente chegar lá e conseguir um bom resultado. O jogador tem que se recuperar. 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 Tchau.